Os fins justificam os meios. Você já ouviu essa frase de alguma pessoa ou leu em algum lugar? Fique com a gente que a gente vai explicar um pouquinho de onde veio essa frase, qual é a origem, quem falou ela. Nos acompanhe. O que é a origem, quem falou ela. Escutou no meio político. Afinal, de onde veio essa frase? Essa frase é atribuída a um pensador renascentista chamado Nicolau Maquiavel. É atribuída a ele. Todo mundo pensa que essa frase está escrita lá na obra O Príncipe ou De Principatus, o principal que o renascentista Nicolau Maquiavel escreveu a obra em 1513 e foi publicado em 1527. Mas, na verdade, não há atribuição, não há nenhuma frase, nenhuma parte desse livro, pelo menos na minha leitura, que seja de autoria de Maquiavel. Bom, por que, então, Maquiavel recebe essa atribuição? Por quê? Porque Maquiavel rompe com aquele modelo de política trabalhado na Idade Média e trabalhado pelos seus filósofos anteriores, como Santo Agostinho ou também como Platão, que idealizava uma política perfeita no mundo das ideias. Maquiavel vai ser, por isso que ele é considerado o pai da ciência política, o pai do realismo político, ele vai trabalhar a política como ela é, na verdade, não como a política deveria ser no imaginário dos pensadores. Por isso, há um rompimento daquilo que há uma idealização da política com a política real. Por isso que Maquiavel vai fazer um rompimento e ele está trabalhando como as pessoas conquistam o poder, se mantêm no poder político e os perigos para não perder o poder político. Por isso que, muitas vezes, você vai utilizar certos meios, não dentro da ética, não dentro da moral cristã da época, mas da política, como ela é, na verdade, para alcançar um objetivo maior, que é o controle do poder político. E outra, Maquiavel está pensando num projeto também da nação italiana na época, que era dividida por vários principados, de Gênova, de Florença, os principados eclesiásticos, e ele está pensando nos objetivos finais, que era a unificação da história na época, de fazer dessa nação fragmentada por príncipes, sendo governada por príncipes incompetentes, fazer dessa nação, da Itália, um grande Estado. Para isso, poderia-se utilizar todos os meios possíveis para alcançar esse objetivo maior, que era a unificação da Itália, e fazer da Itália, da época, um Estado. Coisa que não aconteceu, porque Maquiavel não viu esse sonho seu realizado, porque a Itália foi só unificada meados do século XIX, em 1850, se não me falha, à memória, bem mais tarde. Então, por isso que essa frase, os fins justificam os meios, todos os meios são passíveis de serem utilizados quando os fins são maiores que os próprios meios. Para isso, Maquiavel não se utiliza da ética, da moral religiosa. Você pode, muitas vezes, ser cruel, ser taxado de maldoso, para alcançar esses fins maiores. Por isso que Maquiavel é muito trabalhado hoje, e é muito lido também, no meio político. que uma frase do Espiridão Amin, Santa Catarina, que é um famoso político, ele dizia que seus dois livros de cabeceira, um era a Bíblia, e o outro era o livro do príncipe de Maquiavel, para orientar na política. Então, se você gostou do vídeo, dê joinha, se inscreva em nosso canal, e, afinal, os fins justificam os meios? É possível, muitas vezes, se o fim último for para o bem público, um bem cívico para todos. Senão, muitas vezes, nós temos que pensar que os meios não podem justificar os fins quando eles não forem éticos, e não forem, de uma certa forma, moral. Um abraço, até logo mais, com outro vídeo.